O presidente eleito, Jair Bolsonaro, deve ir a Brasília só na semana que vem para começar a transição de governo. Ele passou o dia em casa, no Rio de Janeiro, onde recebeu apoiadores. Ainda era bem cedo, quando a segurança foi reforçada. Homens do batalhão de choque formaram um cordão em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Jair Bolsonaro recebeu visitas, como a de deputados, que vão compor a base governista no Congresso a partir de 1º de janeiro. Eu vim aqui fazer um agradecimento a ele, pela luta dele. O deputado federal Onyx Lorenzoni, cotado para chefiar a Casa Civil, e o ator Alexandre Frota, eleito para a Câmara, também passaram por aqui. Jair Bolsonaro pretendia ir a Brasília já nesta terça-feira, mas foi desaconselhado por correr de jornados. O presidente eleito deve viajar para a capital federal só na semana que vem. E se precisar, já tem um avião da Força Aérea Brasileira à disposição. Em São Paulo, o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, falou sobre o papel de vice. Eu sou um assessor privilegiado do presidente por eu ter sido eleito também. Os demais aí que vão ser escolhidos, ministro A, B, C, D, nenhum deles foi eleito e a qualquer momento pode ir embora. Eu não posso ir embora, então eu tenho que permanecer até o último dia. Ele também comentou a relação nada amistosa da chapa de Jair Bolsonaro com os adversários do segundo turno. Não tem aquela famosa frase com que quando o cara vai a Las Vegas e diz o que acontece em Vegas, fica lá. Então fica na campanha. No domingo à noite, logo após a divulgação do resultado das eleições, o futuro presidente da república disse que vai respeitar a Constituição. O que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, começar a fazer um governo a partir do ano que vem, que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Jair Bolsonaro também afirmou que é preciso unir o país. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Obrigado.